Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o gurizada acabou de ser lançado a atualização do patch 9.01 aqui no Fortnite Então vou ler para vocês todas as novidades Battle Royale, quais são as novidades? Rifle de assalto tático, tática para que te quero Esse rifle de assalto preciso e robusto é a opção ideal para usar em espaços pequenos Então o rifle que já tinha sido anunciado foi lançado hoje no jogo como já era esperado, não é mesmo? Armas e itens, rifle de assalto tático, disponível nas herantes rara, épica e lendária Disponível em saques de chão, baús, entrega de suprimentos e máquinas de vendas Totalmente automático, pente com 30 balas, causa 22, 23 e 24 de dano Então exatamente igual como já tinha sido encontrado dentro dos arquivos do jogo Multiplicador de acerto na cabeça vezes 1,75 Arma com baixa dispersão em combate corpo a corpo Mas é menos eficaz a longo alcance quando comparado a outros rifles de assalto Então como eu já havia falado esse rifle, vai ser melhor a curta distância, tá ligado? Um negócio diferente Reduzimos a vida da bola do hamster de 200 para 150 Interessante ser nerfada no veículo, né? O principal objetivo da bola do hamster é oferecer um método de mobilidade divertido Achamos que o agente defensivo dele ainda é forte demais Essa mudança deve reduzir a eficácia defensiva sem impactar as outras vantagens Então a bola do hamster foi nerfada, a vida agora do veículo é de 150 Eu acho super justo, tá ligado? Enfim, eu quero saber as opiniões de vocês também Ajustes na metralhadora de tambor, vamos ver Reduzimos o dano base de 26 e 27 para 22 e 23 Manos, eu já pensava que isso ia ser nerfada, tá ligado? Porque o pessoal votou para a metralhadora de tambor retornar do cofre, né? Sair do cofre e voltar no jogo Mas era certo que uma hora ou outra ia ser nerfada E foi nerfada agora, já nessa atualização Diminuiu bastante o dano base aí das duas raridades Desde que saiu do cofre, a eficácia da metralhadora de tambor está um pouco acima do esperado Obviamente, né? Acho que já era esperado isso para falar a minha verdade Essa mudança deve reduzir sua eficácia em combate sem reduzir a diversão Vamos ver então como é que vai ser aí nas partidas Colocamos a SMG compacta no cofre Manos Então a P90, né? Foi colocada no cofre Devido a recente adição da metralhadora de tambor E do novo hit em assalto tático Queremos reduzir a disponibilidade de armas com alta cadência de tiro Então a P90 foi colocada no cofre, ok? E ela tinha da raridade, se não me engano, épica e lendária, né? Agora não temos mais SMG lendária, né? No jogo Enfim, agora temos a metralhadora de tambor Que até é mais usada, né? Que a própria P90 Jogabilidade Ajustes no turbilhão Turbilhões não bloqueiam mais a construção Tentar construir para chegar no turbilhão Deveria ser uma experiência fácil e intuitiva Percebemos alguns casos Em que jogadores construindo a turbilhão Mas devido a irrestrições de construção Precisavam dar um salto no escuro E às vezes caíam Eu já morri por causa disso Essa mudança deve facilitar chegar até um turbilhão Então tomar que seja uma mudança bem boa, né? Jogadores voando em um turbilhão Destóiam objetos construídos por jogadores ao colidir com eles Turbilhões agora são desabilitados Após a fase 5 da tempestade Oh, louco! Interessante Vimos vários casos em que turbilhões causavam problemas durante círculos no jogo avançado Principalmente ao ser sugado para a tempestade inesperadamente Como a taxa de mobilidade do turbilhão é limitada nesses cenários Achamos melhor simplesmente desabilitados Então o turbilhão depois de 5 safe zones Ele vai ser desabilitado na partida Uma mudança bem interessante principalmente Aí nas partidas competitivas Desempenho Fizemos melhorias no desempenho do streaming de nível em todas as plataformas Isso reduzirá casos em que construções não carrego E fizemos otimizações na física para aprimorar o desempenho em conduites Então, manos Essas foram todas as mudanças do Fortnite Battle Royale Aqui do patch 9.01 Não chegaram tantas novidades Mas tiveram mudanças bem interessantes Principalmente da P90 ter sido colocada no cofre E também da metrador tambor E a bola do hamster terem sido nerfados Enfim, deixem embaixo nos comentários As suas opiniões sobre essas mudanças aí E é claro, também tiveram mudanças no Salve o Mundo E no modo criativo No modo criativo A principal novidade São as torres abandonadas Criei mundos apocalípticos Usando a nova estrutura pré-fabricada Torres abandonadas E no Salve o Mundo Duas grandes novidades A uma delas É os casulos de névoa Não fique no seu casulo Pois esses mini-chefes Não vão ficar nos deles Concentre-se em destruir os casulos de névoa Ou arrisque ser sobrepujado Por inimigos mais difíceis E também A Isa Pré-histórica Desafios jurascos Requerem medidas jurascas Escudos esgotados Significam mais armadura Com essa nova construtura Dinossaurin Então essas foram as principais novidades Do Salve o Mundo E também do modo criativo Mas é claro Que na descrição do vídeo Vou deixar o link Dessas notas do patch Pra você conferir tudo com calma E tudo certinho Beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo para seus amigos Para eles estarem sabendo de todas essas novidades E também para um amigo seu né Que adorava a P90 Para ele ficar sabendo Que essa arma foi colocada no cofre Nessa atualização de hoje Então é isso galera Aquele abraço Se vemos para o próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau 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 Tchau